A semana foi marcada com muita chuva aqui em Lauro de Freitas. O dia hoje amanheceu com o céu nublado. E a previsão para o fim de semana é de sol e poucas nuvens no sábado e possibilidade de pancadas de chuva no domingo. A temperatura varia entre 29 e 31 graus. De acordo com os meteorologistas, o motivo é um sistema de alta pressão sobre o oceano, que traz umidade para a costa, aumentando a possibilidade de chuva.